Bateu uma saudade agora Tô louco que chegue a hora Aquele momento certo De sentir você bem perto Mas tudo ainda é segredo Queria te amar sem medo Só uma noite de amor Seja onde for Nosso amor é bem maior Que se possa imaginar Eu te juro toda noite Sonho em te encontrar Por você estou aqui Sempre no mesmo lugar Eu tô te esperando Preciso desse amor Eu vou até o fim Eu tô te esperando Eu não vou desistir de ter você pra mim Espere por favor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Eu tô te esperando Preciso desse amor Eu vou até o fim Eu tô te esperando Eu não vou desistir de ter você pra mim Espere por favor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Nosso amor é bem maior Nosso amor é bem maior Que se possa imaginar Eu te juro toda noite Eu não vou desistir de ter você pra mim Espere por favor Espere por favor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Espere por favor Espere por favor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Espere por favor Espere por favor Entregue em suas mãos o verdadeiro amor Mateu na saudade agora Espere por favor 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 Espere por favor